Ai, Deus! Já está na calçada Ele já está no solzinho, já? O que? Ele já está aparecendo o sol Está aqui Está tão escuro É por causa do reflexo do sol para você Mas para mim está aparecendo normal Olha aí, está no sol Olha aí Para Já está aparecendo Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Amor é a vida em paz, que você tem a minha atenção e pra você. E a vida é a vida em paz, que eu não gosto de você. Você é a minha felicidade. Você é a minha felicidade. Você é a minha felicidade. Você é a minha felicidade.